Olá, famílias de Ponta Grossa, no Paraná, vão receber hoje as chaves de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de entrega das unidades habitacionais. Vamos voltar ao vivo à Ponta Grossa, onde está a repórter Carolina Becker, que tem outras informações. Carolina? Malu, as unidades habitacionais que serão entregues aqui hoje têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Todos os cômodos são revestidos com piso cerâmico. Os residenciais têm rede de esgoto, água, energia, drenagem, iluminação pública e pavimentação. Também há escolas, creches e unidades de saúde nas proximidades. E ontem a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, disse em São Paulo que o programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 2 milhões e 700 mil unidades habitacionais, já entregou mais de 1 milhão e 200 mil casas e os investimentos do programa chegam a mais de 177 bilhões e meio de reais. Malu. Obrigada, Carolina. E você pode acompanhar aqui pela NBR a transmissão ao vivo da cerimônia de entrega das moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.